O que é isso? A seguir aparece Ilariante e Marjorie, depois Carambolas, Faxina, Hétero, assim, Uritinga em último, segunda parte da curva, Antologia e Fugiu, Nutcracker vai bem aberta, Emerald e Piste segundo, Nutcracker em terceiro, Zahara em quarto, Lacristina e Zabierta corre no quinto lugar, aí cinco primeiras, enquanto o Hétero vai buscar a sexta colocação com o Ilariante e Marjorie, já com Pornham na última curva e entram pela final, Antologia e Emerald e Piste as duas primeiras colocadas, cruzar os quatrocentos, Nutcracker de mais para mais, vai buscar o segundo lugar, cruzar os duzentos, vai assinar, Lacristina começa a desatar a carreira rapidinho aqui pelo lado de fora e já vai dominando a carreira, Lacristina veio para a ponta, veio para a ponta e vai fugir, um corpo inteiro, dois, vão passando pelos duzentos, Uritinga pega a carreira pelo lado de fora e vai tomar o segundo lugar, vão para o cinquenta, Lacristina e Recalchutada, Fugiu, vários corpos, Ilariante e Marjorie carrega pelo lado de fora e vai buscar o segundo lugar, vai tomando a segunda, Lacristina e Zabierta e Marjorie, Ulitinga, Emerald e Piste, cruzam a faixa final. Está aí o resultado do pario de número oito. Meia em primeiro, oito em segundo, nove em terceiro e três em quarto. Meia, oito, nove e três. Resultado do pario de número oito, Renato Barros. Vamos lá, Roberto Casella, vitória firme e fácil para Lacristina e Zabierta, número meia dúzia, condução muito boa aí da Derlândia Alves, sempre na quarta colocação, vinha muito, vinha...